Pelo resultado dos exames, tá tudo certo. O problema na sua barriga vai ser resolvido. Foi descoberto a sua gravidez. Anésio, o médico chamou lá. Exforçou o Caio agora. Não, o médico tá chamando, vamos. Chegou a sua hora. Ah, rapazinho. Meninas, obrigado por tudo. Agradeço demais, viu? Com Deus. Eita, nós. Muito obrigado. O vovô chegou. Boa tarde. Boa tarde. Tudo bem? E aí, Caio? E aí? Beleza? Pode filmar vocês? Opa. Pode, não pode? Pode? Só para o convite na hora da consulta. A gente já para. Pessoal, tô com o Caio aqui, que cuidou do vovô na internação dele. E tá olhando agora o retorno dele, os exames dele, né, Caio? Vai conferir. Graças a Deus, tá positivo. Tá grávido. Vai dar tudo certo. Ele ficou bravo comigo. Ó, o doutor, olhando os seus exames, falou que hoje, talvez, o vovô Anésio vai tomar uma gelada, hein? É, garoto. É, garoto.